Sofia, tu já ouviste falar em racismo ambiental ou institucional, hein? Ouvir, eu acho que eu ouvi, Akin. Mas pra te falar a verdade, eu não sei o que quer dizer. E tu sabe, hein? Oh, claro. Acabei de ver aqui, no Facebook do Nação. Vou ler pra ti. Ouvir, chamamos de racismo ambiental as injustiças sociais e ambientais que recaem de forma implacável sobre grupos étnicos e comunidades discriminadas por sua raça, origem ou cor. Ah, agora tá. Entendi. No caso do Brasil, o racismo ambiental atinge principalmente a população negra, não é? É isso aí, Sofia. E o que é pior se manifesta, por exemplo, no atendimento à saúde. Nós, negros, a gente é discriminada. Não adianta. Principalmente pelos atendentes. Se a recepcionista, no caso, ela não olha pra tua roupa, ela olha pra tua cor. Eu tenho... Toda vez que eu chego lá, ele pergunta assim pra mim, qual é o remédio que tu toma? 15 anos. Eu digo, eu tomo assim, assim, assim. Aí ele escreve, o próximo. Mas nunca me pediu um exame. Eu fui no SESI, né? E aí tinha uma dentista que me tratou super mal, assim, rompante. A impressão que me deu é que ela é racista. Eles escolhem, se tu tá de chinelo de dedo, tu já não... Tu fica por último. Se tu tiver com uma roupinha melhorzinha, tu já passa na minha frente. É assim, a gente se sente assim, né? Nós sentimos assim. Eu tenho impressão muito alta porque eu puxei da minha mãe isso aí. Eu agora, ultimamente, de primeira, eles me atendiam 4 horas da tarde. Agora passaram pra 5 horas. Eu tô com consulta aqui pra 5 e pouco. Até hoje existe muitas pessoas jogadas na rua, enfermas, estão doentes, né? Alcólatras, mas... Eles são alcólatras, mas eles também têm cirrose, né? Tuberculose e precisam de um atendimento médico. Quando é mulher, ele fica mais tempo. Sabe que quando é mulher branca, não é negão assim, homem negão, é rápido. Se tu é branca, se tu é mulatinha, daí tu tem mais regalia. Ninguém dá bola pra nós. Não é só eu, muitas mães aí dentro, aí sofremos, né? Não recebi atendimento nenhum. As pessoas olhavam pra mim e diziam, nem vamos levar porque você já tá morto mesmo. Nem queríamos levar pro hospital, né? Eu, no caso, como trabalho como agente de endemias e sou da prefeitura, Se eu for com o meu uniforme, eu só atendia, independentemente da minha cor. Aí eu disse pra minha patroa, agora eu vou lá de novo. Se for a mesma coisa, eu não vou mais lá. Agora vamos ver com o período ontem como é que vai ser. Descaso, abandono, situações de violência e violação dos direitos relacionados à saúde da população negra, remontam à época da escravidão. Uma história construída sobre as bases da desigualdade, que reservou para a população negra um lugar nas classes sociais mais pobres e as condições de vida mais precárias. São os que mais precisam e os últimos a serem lembrados. Não dá pra falar da saúde da população negra sem pensar que no século XVIII, a saúde no Brasil, ela estava constituída de que forma? Existia os humanos, abre aspas, fecha aspas, humanos, que naquele momento eram considerados o senhorzinho, os filhos dele e a mulher dele. E os não humanos, que eram os indígenas e os africanos escravizados. Que os humanos tinham trazido da Europa o médico de família e a Santa Casa. E que os não humanos tinham uma autonomia em saúde, que era aquilo que eles plantavam na terra, as ervas, e os cuidados próprios deles, as parteiras, os curandeiros, os pajés. E assim se dava. E essa permanência dessa colonialidade, o que é que é isso? É como o Estado, mesmo democrático e de direito, ele prossegue negando direitos porque ele acha que esse povo, que o colonialismo invadiu, hoje nesse Estado de direito, continua de forma a não merecer uma atenção igualitária do Estado. Gente, quando se deu a lei a hora, 5% só estava escravizado. Então, 95% já tinha lutado, brigado, morrido e se liberto. Mas estava sem saúde, sem atenção à doença e ainda ficando muito... ainda sem saúde e ficando doente. E sem atendimento. Como é que você vai explicar que morre mais criança, mais mulher negra do que branca? Porque normalmente a mulher negra tem menos acesso ao pré-natal. Sua linha de cuidado é mais reduzida no pós-parto. Além disso, existem agravos que são mais presentes numa população negra, que é a questão da hipertensão, a questão da anemia falciforme. Porque hoje, todas as pessoas negras vivenciam na pele essa diferença no atendimento ou de um não atendimento no serviço de saúde. E a gente confirma esses dados a partir, por exemplo, de uma análise epidemiológica. Então, por exemplo, quando no estado do Rio Grande do Sul a gente tem aí 4,7 mulheres negras que morrem de gravidez, durante a gravidez, o parto é puerpério, comparado a uma mulher branca, tem uma diferença muito grande. Por que as mulheres negras morrem mais durante a gravidez, o parto e o puerpério do que as mulheres brancas? O racismo institucional existe e não só existe, como ele tem um determinante social bastante importante nas condições de saúde ou de doença da população negra desse país, que é hoje a maioria, que é mais de 70% dessa população SUS dependente, mas que a gente, desagregando os dados, produzidos hoje pelo próprio Ministério, isso é uma coisa que os movimentos sociais, o movimento negro já dizia há bastante tempo, a gente vê, detecta que todos os indicadores de saúde, praticamente todos eles, a população negra está em desvantagem. Foi fruto da nossa luta o fato de o quesito raça-cor ter retornado para o censo demográfico do IBGE, porque isso tinha sido eliminado pela ditadura militar. O racismo institucional é algo que pode ser percebido pelos seus efeitos. Quando uma instituição deixa de prestar um serviço profissional e adequado para um determinado grupo, por causa da sua cor ou da sua etnia, esse grupo vai sofrer as consequências de não ter recebido o serviço, não ter tido acesso a um determinado programa, ou não ter tido uma determinada condição sua observada no processo de execução de uma política pública. E na saúde, como é que isso se dá? Se tem racista na sociedade como um todo, é óbvio que também, no setor saúde, também existem pessoas racistas. Na saúde, isso se explicita para um conjunto de rejeições de organizar a atenção à saúde, por exemplo, de doenças prevalentes na população negra, que são conhecidas. O que mais se debate é a anemia fosforma. Tem outras, mas a anemia fosforma é conhecida há 110 anos. Ou seja, não estou falando de mais de 100 milhões de pessoas, mas o sistema público está organizado em uma visão eurocêntrica, baseado em uma prática de medicina, do cuidado, como se no Brasil todos fossem de descendências europeias. Há médicos formados que acreditam que a mulher negra não precisa tomar anestesia, porque ela é mais forte. Ou ele pode aguentar mais tempo na fila, porque ele é mais forte. Então, o que nós estamos dizendo é que raça socialmente construída, ela é determinante da condição social e da saúde que esse ser tem. Para evitar, então, que as pessoas fiquem doentes, eu tenho que atingir isto. É uma política intersetorial para dar conta dessa integralidade e, dentro especificamente das doenças, dar conta desse conjunto. Dá para fazer? Dá. Por que não fizeram? Porque nós estamos em um país racista. Na verdade, é uma questão também de classe social. Os negros não ascendem à universidade, portanto, quem determina as características, o planejamento na saúde, são as pessoas brancas. E aqui não é uma discussão do bem e do mal, mas que foram construídas assim e que organizam o sistema pensando nesse modelo eurocêntrico. O SUS é uma política que promove a saúde e trata a doença. Portanto, o SUS é a única saída reparatória para esse povo. E se nós, no Estado do Rio Grande do Sul, se nós, na Secretaria de Saúde, quisermos diminuir os índices de mortalidade de óbitos durante gravidez, parto e puerpério, sem fazer o recorte racial, não é possível. Porque o dado está dizendo que é quase 5 para 1. Então, se eu diminuo das mulheres negras, obviamente que eu vou diminuir os índices do Estado como um todo. E assim acontece também com a mortalidade infantil, assim acontece com os nossos índices, por exemplo, de óbitos por agressões. Em que os jovens negros morrem mais em relação aos jovens brancos. O que acontece e que ações a gente precisa implementar para poder sanar, resolver, minimizar e fazer uma reparação aí no que se refere ao acesso, à qualidade do atendimento da população negra no Sistema Único de Saúde. Se a gente fiscalizar mais, discutir mais um Sistema Único de Saúde, ele se torna forte. Então, porque a gente entende que essa sociedade hoje é uma sociedade de disputa de conceitos. Então, para nós, é importante estar contribuindo com o Programa Nação para dizer, a partir da saúde da população negra, esse olhar também das práticas populares de saúde que nós temos nas comunidades quilombolas, comunidades de terreiro. Então, para nós é muito importante estar reconhecendo esses espaços também como espaço de saúde.